Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar para você alguns sinais de que a sua vesícula não está muito legal, tá? É bem verdade que cerca de 80% dos problemas relacionados à vesícula não tem nenhum sintoma, mas esses sintomas podem aparecer sim, com certeza. Então o que acontece? A vesícula é um órgão muito importante. A medicina contemporânea acha que a vesícula não tem nenhuma serventia, por isso vai cortando, faz a cirurgia de qualquer modo e não está nem aí. Mas existem casos que realmente a cirurgia é necessária. Não é um órgão extra, você não tem um órgão extra no seu corpo e se ele está aí ele serve, tá? Um dos mecanismos, digamos que, pelo qual você precisa da vesícula, é que ela ajuda também a manter as bactérias do seu intestino delgado aí em xeque, em ordem, em homeostase. Outra coisa, você sabe que todas as vitaminas lipossolúveis dependem da bile que está estocada na vesícula. O que acontece? Acontece que a vesícula também dá problema e a maioria dos problemas está relacionado a pedras na vesícula. Na verdade é colesterol condensado que vai se solidificando e vira pedra. Mas isso não é porque você está comendo gordura. Na verdade é porque você está comendo pouca gordura. Porque a liberação da bile que está lá na vesícula, ela precisa de gordura. Se você não come gordura, a bile que está na vesícula, ela não vai sair. Quando você come gordura, há um estímulo na vesícula e ela espreme e solta a bile que está concentrada dentro dela. Então se ela não está funcionando, se ela não está se movimentando, se ela não está espremendo aqui para a gente entender direitinho e soltando a bile, se ela fica muito tempo sem funcionar porque você está comendo pouquinha gordura, esse colesterol que está ali dentro pode se solidificar sim. E isso só acontece se você está comendo frequentemente gordura e tem muita gente que tem medo de comer gordura. Agora, existem algumas coisas que podem contribuir para as pedras na vesícula. O primeiro delas é o cortisol alto. Quem é muito estressado, ele está sujeito a ter pedra na vesícula. As mulheres aí que tomam pílula anticoncepcional ou injeção, isso também pode contribuir para você ter pedra na vesícula. Olha só. Então existem alguns mecanismos pelos quais você tem pedra na vesícula. Uma dieta baixa em gordura também pode fazer com que você tenha isso. Insulina alta. Tem muita gente, principalmente os diabéticos, que tem resistência à insulina, tem a insulina alta. Insulina alta também pode contribuir para você ter pedras na vesícula. Então vamos para alguns sinais de pedras na vesícula. Dores aqui do lado direito, embaixo da costela. Dessa última costela aqui, costuma doer. Se você tem dor aqui, pode ser um sinal de problema na vesícula. A vesícula também causa muita dor de cabeça, justamente. Tem pessoas que têm dor de cabeça frequente e pode ser por causa da vesícula. É claro, existem outros motivos. Tem muitas pessoas que também têm náusea. Esse também pode ser um sintoma. Outra coisa, dor no ombro. Principalmente no ombro direito. Pode estar relacionado também à vesícula. As suas fezes também podem dar algum sinal para você. Se você tem as fezes muito pálidas, ou uma cor acinzentada, isso também pode dizer para você que você tem problema na vesícula. Urina escura, constipação e vômito. Isso também pode ser sinais de problema na vesícula. Você precisa da vesícula. Mas, infelizmente, a vesícula pode dar problema. De repente, por causa da dieta. Por causa de algumas causas que eu já falei para você. Então, se você tem algum desses sintomas, ou se você se identificou com as causas que eu acabei de falar, que podem gerar pedras na vesícula, dê uma olhada, checa aí com o seu médico. Vê certinho o que está acontecendo. Porque, sim, a vesícula é muito importante para nós. Então, o melhor é você evitar certos tipos de coisas, de comida e algum estresse, por exemplo. Você manejar tudo isso aí para você não ter problema. Porque, senão, depois você vai ter que tirar a vesícula. Aí é muito ruim. Ele não é um órgão extra. Você precisa dele. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia. Vários cursos ali na indústria da saúde Brasil. Se você tem mais tempo, você pode fazer um curso intensivo. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar ao tempo integral que for ali. Está certo? Então, se você pode, tem tempo, para de assistir Netflix, para de ficar nas séries, assistir novela, perda de tempo. Aproveite esse tempo e faça um curso na indústria da saúde Brasil para você se tornar um terapeuta da área da saúde, um naturopata. É a profissão do futuro, com certeza. Eu tenho percebido, eu tenho quase 30 anos de jornalismo na área da saúde e as pessoas querem se tratar de forma natural. Entre em contato com esse telefone que tem no WhatsApp, verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde. A saúde é a saúde.